Música De volta! E agora sim, Juari Souza, arrasando o Brasil, como sempre, ensinando lugar americano natalino. Roda, BT! Olá, Claudinha! Tudo bem com vocês? Que é o Juari Souza um pouquinho resfriado, né? Minha voz tá diferente, mas eu não poderia deixar de vir aqui pra trazer uma dica especial pra vocês. É a dica dos barrados de Natal, né? O Natal encantado. Gente, pensa num barrado maravilhoso. Tenho certeza que você vai fazer muito sucesso nesse Natal. Então vamos lá assistir essa aula maravilhosa. Então aqui eu já separei o meu barrado. Aqui eu escolhi, dentre os cinco modelos, o de Papai Noel, tá? Então eu tenho aqui esse tecido, aqui em cima ele é tecido, e atrás ele é emborrachado. Eu vou fazer um lugar americano aqui, tá? Então o primeiro passo é o seguinte. Ó, nós temos aqui as cores verde pistache, vermelho escarlate, tenho aqui o branco, e o verde pinheiro, tá? E um pincelzinho de vários tamanhos aqui, o pituar, pra fazer acabamento. E aqui é apenas uma ideia, depois você pode usar a sua ideia e fazer outros modelos, tá bom? Então agora eu vou organizar aqui, tirar as tintas. Ó, vou posicionar ele bem próximo ao final aqui, tá? Deixa eu aproximar um pouquinho, pra vocês verem melhor, ó. Então eu posicionei, o que que eu tenho que fazer agora? Ó, então eu deixo bem certinho. E agora com a fita eu vou prender, porque, pra não ficar deslizando, né? Como ele é um tecido, como eu falei pra vocês, é... em cima é tecido, embaixo é... emborrachado. Então, ó, a gente prende bem, pra não ficar saindo do lugar. Agora aqui eu tenho um paninho velho. Vou pegar agora, a minha tinta. Ó, peguei aqui o verde pinheiro. E no meu paninho sujo mesmo, eu vou tirar o excesso aqui, com o meu pincelzinho pituar. Agora eu não hidrato ele, tá? Igual como eu sempre faço. Olha, eu tiro bem o excesso. E agora é só preencher. Aqui como o... o meu barrado não é tão delicado, então aqui eu posso trabalhar movimentos circulares, tá bom? Olha, eu vou... no meu movimento circular. Que não tem segredo, gente, ó. É só preencher mesmo. E é lindo esse barrado, hein, gente? Perfeito. Olha, então eu venho preenchendo por todo o meu barrado. Eu vou continuar aqui, daí já eu mostro pra você como que ficou, tá bom? Olha, aqui eu estou continuando por toda a faixa, todo o barrado. tá vendo que eu ultrapassei aqui embaixo, até... eu vou até o final com a tinta e é nesse movimento aqui, ó, movimento circular. Vou sempre tirando o excesso no paninho e aqui já está quase pronto. Vocês vão ver que lindo que fica esse barrado. Deixa eu tirar aqui. e aqui também, porque eu preciso fazer uma leve sombra ultrapassando ali em cima. Ó, bem de leve faço a sombra. apenas uma sombra mesmo. Só pra destacar depois que eu tirar o barrado. Vamos agora ver como que ficou. olha só. Olha que coisa linda. Perfeito, né? Viu? Legal. Agora ali do lado, ó, é só você puxar e terminar o último Papai Noel que está ali. Simples, né? Olha aí. só terminar ali. E agora eu vou trabalhar, gente, por toda a volta, tá? Então, toda a volta eu vou trabalhar desse jeito que vai ficar um quadrado, né? Então, é só eu emendando e se você quiser também fazer só nas pontas, só de cada lado também não tem problema, tá? Então, agora eu vou mostrar pra vocês já como que ficou depois de pronto pra mostrar os outros detalhes. então aqui eu já estou terminando fiz toda a volta olha, então não tem segredo é só você vir fazendo em volta, tá? Aí terminei e agora esse extenso aqui ele permite que eu faça alguns trabalhos fora, né? Por exemplo, tem o Papai Noel aqui que eu posso pintar tá? É uma das opções, tá? Que eu vou mostrar pra vocês agora como que faz esse trabalhado aqui, então. Deixa eu arrumar aqui certinho, tá? Ó, tá tudo prontinho e vou pegar agora e vou trabalhar então o Papai Noel aqui que é uma das opções, tá? Isso você pode fazer também deixar ele do jeito que tá aqui que já tá muito bonito já, né? Então, não precisa se preocupar, tá? Então aqui, ó, peguei um pincelzinho mais fininho e aqui no gorrinho dele, ó, eu vou com vermelho escarlate e vou preencher bem simples e fica lindo, né, gente? Vai dar pra você decorar a sua mesa pra presentear, você fazer os coordenados pro Natal nossa, é perfeito então adquira já esse kit ele é limitado, tá? Então, acabou acabou, não vai ter mais então tem que correr aproveitar e você entra em contato com a vitrine, né? e você vai conseguir levar esse kit maravilhoso especial de Natal Joari Souza Natal Encantado olha, é simples é só o gorrinho se você quiser pintar de branco a barbinha tudo fica à vontade mas é só isso aqui eu vou mostrar pra você já na íntrica como que fica gente, olha só a maravilha que perfeito, né? fala se isso não tá um show maravilhoso olha, estou terminando aqui o último, né? o último não tem mais um aqui embaixo mas, olha, é simples no caso aqui é só pintar o gorrinho como o tecido que eu usei é branco, né? então, olha só que maravilha só preencher com toda a delicadeza então, esse é todos os modelos esse é um dos modelos que você pode pintar por dentro depois de pronto o seu barrado também o de pássaro também você consegue pintar a vela todos enfim, você consegue fazer um trabalhado no meio aqui, né? olha que lindo fala que sua pintura não vai ficar linda vai, né? perfeita e não precisa ficar o canto certinho, né? você viu que eu fui trabalhando e não me preocupei em deixar ali certinho mas se você quiser recortar também depois você pode recortar mas esse é o trabalho olha que lindeza perfeito, né? então, usa sua credibilidade agora eu vou mostrar pra vocês alguns dos modelos que você pode fazer com esse kit e daí? vocês gostaram da aula, né? olha que lindo, gente esse lugar americano perfeito, né? então, você pode fazer você vai arrasar eu tenho certeza disso e uma aula muito simples e fácil de fazer, né? então, faça aí marca a gente nas redes sociais e mais uma vez Claudia, muito obrigado pelo carinho e ó, aquele beijão maravilhoso aqui do Paraná da cidade de Marilena tchau e até a próxima ei, Juari você arrasa como sempre parabéns linda aula e o kit do Juari entrou, hein? vocês estão sabendo que a nossa Black Friday começou muito antes não é só sexta-feira, não preços arrasadores corre pro site vai no WhatsApp tem muita coisa boa pra vocês inclusive nesse kit que eu sou hiper fã pela qualidade dos materiais pelo Natal lindo que vai chegar na casa de vocês pra quem comprar e criar as peças tá bom, gente? vamos lá? são cinco a gente chama de estêncil barrados, tá bom? eu tenho, olha esse é o tema que ele usou hoje com o Papai Noel é um barradão lindo que você pode enfeitar a sua casa fazer uma baita de uma decoração tem gente que faz até numa parede faz uma tela e a criatividade voa longe aí eu tenho os outros temas que são sino vela aquela flor de Natal bico de papagaio e tem um outro barrado que se chama Natalino criação Juari Souza você fala Cláudia mas eu precisava dos panos de copa e de qualidade vão chegar cinco na cor branca pra vocês pra vocês ousarem mesmo também vai chegar termocolante aquele bom da conta Tec Label e aqui gente eu enlouqueço quando eu mostro deixa eu só ver a quantidade pra não falar bobagem vão cinco panos de copa que já vem com o barrado de tricoline da nossa parceira também Estilotex mas olha que coisa mais querida gente os panos de copa já vem praticamente prontos é claro que vocês podem em casa fazer algum desenho usando algum estêncil que vocês tenham mas já imaginou na sua cozinha essa qualidade de pano de copa olha as estampas uma tá mais linda que a outra as cores de fundo os motivos olha que primor esse kit gente vitrine do artesanato com o Juari Souza e hoje na Black Friday com um baita de um desconto aliás me contaram que tem kits com até 50% de desconto vai acabar agora hein 30 de novembro vai acabar tem que correr e ligar lá no 0800 3802000 pra comprar esse kit que tá com desconto arrasador quem ligar agora ou for no QR Code no WhatsApp vai se surpreender QR Code aqui à disposição de vocês olha o Zap fotografa junto comigo que é o 11966335510 e 08003802000 e lógico a loja virtual vitrine do artesanato .com.br lindo kit by Juari Souza ai é muita empolgação gente vou até tomar uma água mas antes eu quero desejar pra vocês uma linda uma maravilhosa sexta-feira aquele final de semana com as bênçãos dele o nosso divino Pai Eterno muito obrigada tchau Tchau